bom então galera trazendo aí para vocês o melhor aplicativo do momento é isso mesmo o melhor aplicativo do momento ele tá pagando 20 reais para você se cadastrar e mais 40 reais para você indicar repetindo aplicativo pagando 20 reais para você se cadastrar e mais 40 para você indicar então resolvi fazer esses vídeos esse vídeo é pra tá ajudando a vocês a ganhar uma renda extra um dinheirinho que então o link está na descrição o link para você baixar o aplicativo e também o código para você está ganhando logo de cara os 20 reais lembrando que você só vai ganhar o dinheiro se você usar o código aí da tela ok então eu não vou ensinar a criar conta aqui porque eu já tenho é simples você vai clicar no link depois vai descer até o final e vai clicar na na play store e vai direcionar você direto para lá para poder estar baixando o aplicativo baixou e instalou você vão clicar no aplicativo lá vai perguntar se você quer entrar ou quer criar conta você vão criar conta vai clicar em criar conta lá você vão precisar de seu nome completo seu cpf e uma senha um e-mail vai clicar para poder estar pegando o código para verificar a conta ok e se vocês é digitar alguns dados errado a sua conta vai demorar um pouco de ser aprovado eles vão pedir para vocês uma foto do seu documento você segurando seu cpf então na hora de fazer o cadastro presta bastante atenção para vocês não está errando então o nome tem que ser o mesmo nome do cpf nome completo ok então fez isso usou o código ele dá um prazo de 24 horas para você estar é ganhando os 20 reais aqui esse é meu saldo eu já tenho 4.400 moeda cada mil moeda dessa galera vale equivalente a 300 a quase 400 reais ok então você vai ganhar 20 no cadastro e para vocês ganhar mais você vocês tem que indicar aplicativo cada pessoa que você indicar você ganha 40 reais então tem muitas pessoas aí falando que não sabe onde é que vai colocar o código então vou tá ensinando para vocês conta criada você vai clicar aqui em ganhar o índice e aqui galera é que você está pode estar compartilhando seu link aqui compartilhe seu convite ok esse aqui é meu código avanil sombrito tudo maiúsculo avanil sombrito garrado é traço 7831 tudo garrado avanil sombrito tudo garrado e eu vou tá deixando aí se você não quiser digitar vou tá deixando aí na descrição do vídeo é só vocês copiar e colar ok e aqui embaixo você vai seguir o código aqui insira o código do seu amigo você vai digitar o código aqui esse é o meu código esse é o meu código galera então vocês podem estar copiando aí na descrição se você não quiser digitar ok então é tudo maiúsculo avanil sombrito tudo garrado e maiúsculo traço 7831 feito isso você espera tem ok e aí você já vai tá ganhando os 20 reais então só te dá um prazo de 24 horas para poder tá liberando na sua carteira isso se você não digitar alguns dados errado então presta bem bastante atenção na hora de tá digitando esse dado aqui porque se não vocês vão ter que esperar a prova conta de vocês ok E aí